Amores, nós iremos realizar agora uma experiência sobre a realização da fotossíntese, simulando a fotossíntese. Quais são os materiais que precisaremos fazer para essa experiência, certo? Os materiais são folhas, colher, água, copo, bicarbonato e alumináter, certo? Muito bem. Vamos prestar atenção. Olha só. Primeiro eu pego os copos com água, certo? Dentro dos copos com água eu coloco o bicarbonato, certo? Vou mexer bem para dissolver o bicarbonato na água, tá? Agora, irei colocar dentro dos copos as folhas, certo? Irei colocar dentro dos copos as folhas. E aí A preferência é que a água cubra as folhas, certo? Agora eu irei pegar a luminária, certo? Olha só. Vou deixar essa luminária aqui por algumas horas. Depois voltaremos para observar o que aconteceu. Muito bem. Bem, deixamos os copos com bicarbonato, as folhas e a luminária. Vamos ver, observar agora o que aconteceu, certo? Olha só, meus amores. Olha só. O copo está cheio de bolinhas, certo? Cheio de bolinhas. Essas bolinhas que estão dentro do copo é a formação do oxigênio, a realização da fotossíntese, certo? Amores, beijos! Amores, nós iremos fazer agora uma experiência, certo? É o processo de retirada da pigmentação das folhas, certo? Nós iremos precisar de folhas, copo e álcool, certo? Colocamos primeiro o álcool no copo. Essa experiência você só pode fazer ao lado de um adulto, tá certo? Depois nós pegamos todas as folhas, certo? Ó, nós damos uma amassada nessas folhas, certo? E colocamos dentro do copo, pelo menos por duas horas. Após esse tempo, nós voltaremos para fazer a observação do que aconteceu. Muito bem, meus amores. Agora vamos ver o que aconteceu. Que cor ficou o álcool? Que cor ficou o álcool, certo? Olha só. O álcool ficou, ó... O álcool ficou verde, certo? Então foi retirada a pigmentação das folhas. Folhas, beijos!